Olá pessoal, tudo jóia? Range Rover Sport Carro incrível ACE 2015 Sistema de som Meridian ainda Sistema multimídia Bosch Olha só que legal Tela desse veículo é uma tela de 7 polegadas A gente comentou de 10.25 O ar-condicionado Era analógico, a gente colocou Digital Olha só que espetáculo Muito, muito legal Temperatura Ventilação Sistema dos bancos E a multimídia Simplesmente incrível Desliga pra você que estiver viajando Por aqui no mato sem querer Vamos lá Pode espelhar o display O painel do veículo Temos todos os aplicativos aqui A gente tem uma função bem interessante Sistema de câmera 360 graus Olha só que legal Tá? Câmera de ré A gente coloca na frontal Só tem três ângulos O zoom é bem interessante Traseira também O zoom Muito legal A gente pode também 3D E vai monitorar o local De tal veículo Se der seta pro lado Você dirigindo Ele vai mostrar o ponto certo do carro Desse seta pro outro Também a mesma forma A ré O range rover é bem interessante Que a câmera Ela é um pouco mais pro lado Mas ali é dinâmica Quando a gente calibra Olha só Ela fica no meio Pra poder facilitar A sua manobra Você pode ver Que ela tem Um pouco puxado Pra cá pra esse lado Bem interessante, né? É isso aí, pessoal Esse é o range rover Muito mais legal E tecnológico E aí E aí